As imagens de um celular mostram o bloqueio nas duas pistas da avenida Martins Fontes. A passeata por volta das 5h30 reuniu 200 pessoas e bloqueou o trânsito nos dois sentidos, provocando uma longa fila de veículos, entre eles ônibus de transporte público e de fretamento. Após rápida negociação com a polícia militar, os manifestantes liberaram a pista que dá acesso a São Paulo, mas a outra permaneceu fechada, um caos para quem seguia para o centro da cidade. A passeata terminou na Praça dos Andradas, onde o policiamento também foi reforçado. Ainda de manhã, foi promovido um ato em frente à sede administrativa da Petrobras, no Valongo. Segundo o Sindicato dos Petroleiros, parte dos 3 mil funcionários entrou no serviço com duas horas de atraso. O Sindipetro garante que 90% da área operacional cruzaram os braços na refinaria de Cubatão, mas a produção de combustíveis não foi afetada. O ritmo da produção continua o mesmo. O que paralisa são os serviços rotineiros que são programados para a semana. Então, esses serviços são paralisados. Na parte administrativa, os serviços de compra, de venda, de contrato, eles também ficam paralisados. Quais são os serviços rotineiros, por exemplo? A gente tem os serviços de manutenção, que precisam, naquele dia, de uma permissão para efetuar aquele trabalho. Esse serviço não vai ser realizado hoje, ele vai ser adiado para a próxima semana. Em Santos, o início da operação das 40 linhas do transporte municipal sofreu atraso. Mas, de acordo com a concessionária responsável, o serviço foi normalizado a partir das 6 da manhã. O VLT, veículo leve sobre trilhos, também circulou. Os moradores puderam seguir para o trabalho sem problemas. Ficuldade nenhuma. Chegou no horário? No horário certo. Sem atraso nenhum. O comércio abriu as portas normalmente. No maior porto da América Latina, segundo a CODESP, a movimentação de cargas não foi prejudicada durante a greve geral contra a reforma da Previdência. O recuo de seis das oito centrais sindicais, um dia antes, provocou o esvaziamento do ato unificado aqui na região. Depois que retiraram vários itens da reforma da Previdência, algumas centrais, aliás, principalmente o transporte, que recebeu diversas liminárias com multas excessivas, recuaram. Nós aqui na Baixada Santista, nós da Intersindical e da CUT, resolvemos manter uma atividade porque não é possível. A reforma da Previdência tem que ser barrada totalmente. O que tem para votar na reforma da Previdência ainda é muito ruim para o trabalhador, para os aposentados. Por isso que a gente fez esse protesto. É o que foi possível fazer em uma conjuntura tão de arrocha ao movimento sindical, mas assim, acredito que fizemos bem feito, né? Porque a mensagem foi dada à população de que a reforma da Previdência ataca todos os trabalhadores, né? É uma destruição da Previdência social.